bom dia galera a luz do meu carro é azul né é começando mais um vídeo chega no like são seis horas da madrugada por isso que está um pouquinho escuro ainda o tempo é estamos indo viajar como eu disse no último vídeo estamos indo para a casa do irmão da natalia entendeu são 300 quilômetros de viagem é não mãe agora o partiu o e oi 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 galera já andamos quanto quilômetros mais 100 quilômetros não sei ainda não mas foi uns 80 quilômetros já clareou o dia já mostra carinha aí como é que ela dá nós estamos querendo na estrada mostrar amanhã como é que amanhã tá assim E o pai tá só aqui na direção né eu sei Tá bom, né? Parei pra dar uma esticada E ir no banheiro Aqui mesmo Pra quebrar Já andamos 100km Agora andamos 100km mesmo Vixi Vamos no chão Vai também? Vai também o banheiro Vai, meu amor A carinha ainda tá Que dó Olha ali aquilo Tem umas estátuas lindas Pode pisar na relativa Mas a relativa não Mas a relativa tá seca Ah, tem umas estátuas aqui Porque nós estamos próximo de Fátima Estamos próximo de Fátima Acho que é por isso Estamos em Leiria Olha o que tem aqui E dá pra botar cartão e ficha ainda Olha E funciona, meu Põe a moeda e liga Um orelhão Que na verdade é uma cabine Tá com o senhor? Pode dar em cima de mim Vai ser outro O que inventou de fichinho O que me faz O que me faz A gente dá um jeito de se não der e mesmo assim já deu Favelar Sou meio atrapalhado, de jeito favelado O dedo só se grita com a época Olha o teu refrão Sou meio atrapalhado, de jeito favelado Sou meio atrapalhado, de jeito favelado Sou meio atrapalhado, de jeito favelado O dedo só se grita com a época Vai passar mal Ah papai Eu não nasci pra cantar, eu admito Chegamos bebê Caetano, ela vem dormindo até aqui, mas não chegamos ainda não Ainda falta 40km, mas já estamos bem perto Paramos pra tomar um café, porque eu estou contando Tomar um café e dar uma esticada no esqueleto A Karina vai dormindo até aqui Já andamos 200... 200km, né meu amor? Uns 220km pra ir Uns lá aqui dá 280km Até o porto dá 300km Nós já estamos pertinho do porto O porto falta 50km Acordou? Acordou filha? Acordou papi? Fala oi, dá tchau pra galera, dá tchau É nóis galera Dá água ela meu amor Restaurante Pranço Cafetaria Era eu Ai Nada do melhor do que um café Tem wi-fi aí, de graça Tem wi-fi, tem wi-fi é de boa Essa parada aqui é caro Olha só aquela sandili 5,95 Você vai querer o que? Um pãozinho com manteiga? Tem misto aqui, ó Você vai querer o que? Café Tem croissant, tem pastel de natas Você quer só café? Ah, eu quero uma sandi Um pãozinho com manteiga Eu quero um pão com manteiga Eu quero um pão com manteiga Cara, sempre nessas bombas que tem na autoestrada Olha só o preço pra vocês verem Esse kekzinho aqui foi 1,45 Aquele croissant 1,65 E duas meias de leite Foi 3,90 Deu 7 euros Se no café normal, perto de casa Daria 4 euros, né? Daria 4 euros, daria, não No continente, 3 euros e tal Certeza, no supermercado Mas pronto, tá bom É porque esse aqui é escobra mesmo Que a autoestrada Todo mundo para com fome Né, Karina? Karina tá maior de fome aí, ó A mexinha tá até magrinha, olha só Olha o buchão dela Olha a cara de assustada dela Quem acordou agora Elas estão indo na casa do seu tio Galera, os improvisos Quando ela não tem banheiro Para trocar bebê Ali no café Ela fez cocô Ela sempre faz isso de manhã Fez agora Como ela dormiu o caminho todo Ixi Cocôsão sinistro E vamos continuar na estrada Que, Natália? Não tem cocô, não? Tá aqui, tá aqui Não tem cocô, não Ela fez tanta força lá no café Acho que ela vai cagar daqui a pouco, viu? Cuidado ainda Antes de pegar a estrada com ela Trocamos a roupinha dela Cuidado com a vespa Sai Sai, vispa Vocês viram a vespa, eu perdi ela Sai Tá bom, Karina? A pulseirinha dela ali, ó Pulseirinha de ouro, mano Podemos ir embora? Coloca o cinto, mãe Ei, Karina Pegar a estrada, galera Pegar a estrada aqui Ainda falta mais 50km só Só que dá pra passar aqui? Já possível Pode ir embora Ah, tem uma loucura Pra onde que é a saída disso? E, Pausinho, tá bom? Tá bom, Pausinho? Pra onde que é a saída disso? Tô dando voltas aqui, mano Ah, é pra lá Tô dando voltas aqui dentro do estacionamento Por aqui É Por aqui É Vou pegar a outra estrada e por aqui Vai, Karina Tá que come, né? Agora você não vai dormir mais, não Falta pouco, tá? E aí 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 Quem é que tá dirigindo? A Baia Agora que é a hora boa, galera É a hora da portagem Vamos ver quanto, né? 20 20 euros e 60 cêntimos Você tem 60 cêntimos aí, né, Antônia? Acho que tem Tem aqui, eu tenho aqui, ó Não tem aqui um euro, deixa eu Eu tenho 60 mesmo Tem? Vamos daí 20 euros Dá 60 cêntimos A estrada é boa, mas a portagem é cara Olha o recimo Tchau Nem funcionário eles põem pra trabalhar aqui, vocês viram? É a gente que tem que fazer o trabalho deles Do irmão da Natália, galera Mas calma, esse de amarelo não é irmão da Natália, não É que é, né? Aham Aqui é umas casinhas bem Bem legal Não, mas nós sabemos onde é, cara Vem, calma Vamos fazer surpresa Eu acho que eu sei, eu conheço tudo Conheço como a palma do meu pé Eu nasci e fui criado aqui Tá me tirando, mano Tô não me tirando não, doido Sei ou não sei onde é? Viu, cheguei certinho, galera Deu uma volta pra caramba Eu falei alto, o homem lá olhou Aquele cabeludo ali, ó Aquele homem cabeludo ali, olhou pra cá Bora Vamos descer e vamos fazer surpresa no Tio Voloda Bora carinha, bora carinha Agora que seu tio tá esperando Será que a porta da casa dele tá aberto? Ah, Laila Já viu nós Já viu nós Da Natália aí É bom dia Ah, irmão, da Natália aí E o meio Ah, não, tá vindo ali Não, não, não Aqui? É Karina Isso aí é penaltula por do céu Não faz mal Ele já tá melhor, não tá? Já tá melhor Nossa, é uma cross Tem pouco que não viu a bicicleta daqui Olha lá, e esse carro aí? Mas... Hoje eu vai de novo Vamos ver o que vai dar Então, tá tudo bem? É Raul, Raul? É a minha irmã Eu sei Isso é minha sobrinha Eu sei A cara dela Não vai chorar? Não vai chorar? Não vai chorar? Não vai chorar? Você conhece, Karina Tem um cão aí pra Karina 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 É nome ucraniano Aqui é tudo russo Televisão passa em russo, olha lá Tudo russo aqui, né? Aqui é E... Eu ia editar o vídeo, mas acho que não vai dar não, galera Só segunda-feira mesmo que vocês vão estar vendo esse vídeo Não tem internet Não tem internet É... Au au? Isso aqui é au au? É o gato Vamos no gato, vamos Desce Ai Olha o gato É... É o gato É a murca Esse é mancinha Esse não é igual ao Xande, não É a murca Gostou da murca? Tá assim Ô muica Você tá goia da murca Essa murca é gorda Olha lá Isso É lancão aqui, mano Olha lá É a murca, Karina Gorda a murca É gorda, né? Não é gorda? Naida Pode comer? Não, não quero mais não Naida Ela não tem medo do cão, Karina Naida Naida Ai, Karina Ela não tem medo, porque acho que já foi criado com o Xande Ela não tem medo Passa a mãozinha, né? Faz assim Harna 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 é o que, Nathana? Bonita Bonita Ei, só cuidado com esse rabão aqui Dá-se na cara Pum Peraí, peraí Naida 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 Ela vai ver comida e ela só tem molho pra comida Solar Vem a ti pros nossos lábios Mata a sede A quem passar Será? Acho que não, né? A Karina achou um gato aí Agora tem uma mãe Carina Carina, cuidado com o gato Esse gato... Oi mãe Liguei pra senhora já umas cinquenta vezes, né? Pra dizer que eu cheguei desde uma... Há duas horas atrás Mas a senhora disse que tava preocupada Ela falou assim Ah, tô preocupada que vocês vão viajar Chega logo ali que eu vou ficar aqui toda apavorada Mas não pega o meu celular pra olhar, né? Eu que já tava até preocupado Eu até liguei pro Juracil, hein? Pois, até eu já tava preocupado Eu liguei pro senhor e já tem uma... Tem quase duas horas, mãe, que eu tô ligando pra senhora Olha lá Vamos lá perto lá Vamos lá perto lá Vamos lá onde a senhora tá da comida, os patos? Vamos lá E os patos Esse é um riozinho... Aqui já é o centro, né? Ali já é o centro, ó Tá Olha os patos, Karina Olha os patos A senhora acha da... Não é pai, é pato Olha os patos Opa Opa Tá cheio de peixe lá dentro E tem pomba ali também Tem aí, tem uns peixinhos lá no fundo Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande Não vai? Dá tchau, mãe Dá tchau, tá? Até amanhã, amanhã a gente filma mais Dá tchau, tá? Dá beijinho Dá beijinho Tchauzinho Deixa o like, se inscreva no canal que é nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto